Vamos não ficar horrorizado com um caso como esse, né? E essa história traz vários pontos que a gente precisa discutir e conversar com os nossos filhos. Vamos lá, a empolgação do namoro nessa idade, de achar que é a paixão da vida, sair escondido dos pais, mentir para a família, confiar em pessoas que não conhecem direito. Também tem um lado masculino dessa história também. Como é que a gente cria homem hoje para se tornar homem de fato, né? Vamos lá, ela conheceu esse menino aí, esse adolescente, uma rede social. Aí tem a mudança de comportamento dessa menina depois de um caso tão grave, tão absurdo. Vamos bater um papo sobre todos esses pontos? Participa com a gente também, nós já fomos adolescentes um dia, a gente sabe como é que é, né? Vem cá, está aí o nosso WhatsApp na tela e aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua participação. Boa tarde. A gente também recebe aqui o conselheiro tutelar, gente, o Agno Barbosa. Obrigada, Agno, pela sua contribuição com a gente para esse assunto, viu? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. E a Gigi Scheider também, que ela tem uma filha adolescente, 15 anos, não é isso? Isso. Você como mãe de uma adolescente, nos tempos de hoje, como é que você fica ao assistir uma reportagem, um caso desse? Parece até que é roteiro de filme, mas é vida real, né, Gigi? Eu estou suando frio aqui. Fiquei chocada, assim, porque, nossa, eu me coloquei no lugar da mãe. Que desespero, né? Você cria uma criança com tanto amor, tanto carinho, um bebê, 13 anos, e passar por tudo isso. Então, assim, é desesperador. Eu, como mãe, eu fico desesperada em pensar a dor dessa mãe, né? E pensar onde ela errou, né? Com certeza, a mãe, eu falo que nasce uma mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe e nasce uma culpa. Mas a gente não tem só o desespero de pensar, é claro que é o desespero maior, de pensar como mãe de menina. Mas também como mãe de menino, Elza. Dez adolescentes se juntaram para praticar tamanha maldade com uma menina de 13 anos. O que está passando na cabeça hoje dessa juventude? Olha, essa história é estarecedora. Ela é a comprovação de que a gente está falhando no processo educacional dos meninos. Enquanto a gente não educar os meninos para respeitar as mulheres, para serem homens de verdade, para entender que existe limite para as coisas, que o não é não, que mulher não é objeto, onde eu posso mandar, desmandar, acomodar, usar, abusar, jogar fora, violar, desrespeitar. Infelizmente, esses índices não vão diminuir e essa cultura de machismo e patriarcado que está tão presente no Brasil não vai mudar. Então, a educação começa dentro de casa, com os pais, orientando sobre os limites, sobre o respeito ao próprio corpo, mas também ao corpo do outro. Então, é muito triste a gente perceber que tem tantos meninos que estão começando a vida envolvidos num crime tão cruel e, do outro lado, uma menina tão pequenininha, tão novinha, marcada por uma história tão trágica, tão violenta quanto essa. Tem falha no processo educacional, tem falha na parentalidade, na segurança, no exemplo, no direcionamento. Se, com certeza, quando a gente vai buscar, o conselheiro está aqui, ele não me deixa na dúvida, quando a gente vai buscar o histórico familiar dessas vítimas, as famílias são inteiramente disfuncionais. Inteiramente disfuncionais. E as próprias crianças se tornam vítimas desse processo, dessa falha educacional. Agui, no caso, assim, são mais comuns do que a gente imagina, de adolescentes que querem viver um grande amor, que acredito, nós já fomos adolescentes no dia, quando a gente tem o primeiro namoradinho, a gente pensa que é o homem da nossa vida. E aí, dá vontade, né, de ficar agarradinha com ele pro resto da vida, só que, na verdade, a vida não é assim. Isso é mais comum do que a gente pensa? O pai, uma mãe acionar o conselho tutelar para encontrar uma adolescente que, às vezes, fugiu com o namorado, ou o namorado fugiu com a namorada? Diariamente. Diariamente, nós temos vivido essa realidade, né, na nossa sociedade. São adolescentes, crianças ainda, muitas crianças, que já estão se envolvendo com sentimentos amorosos e alguns ainda por adultos. Por adultos. Ali nessa reportagem, nos deixa claro que é um namoro de adolescentes, que o adolescente teve um ato infracional grave, crime, tipificado pelo artigo 217, que é estrupo de vulnerável, todo ato sexual, Roberta, praticado com menores de 14 anos, independente do consenso ou não, é crime. Crime com estrupo de vulnerabilidade, agravado ainda pela pena da lei. Mesmo que o outro seja menor também. Mesmo que seja consenso. E o outro menor. Esse adolescente também responderá por crime. Não tenho dúvida. Vigi, como é que você trata esse assunto com a sua filha? 15 anos, né? É natural da idade, da fase da adolescência, se interessar por alguém. Como que você conversa esse assunto? Então, eu tento ser o mais clara possível, né, para falar sobre essas questões, esses riscos, né, que ela pode vir correr. E eu procuro dar bastante amor para a minha filha. Eu acho que isso é muita carência. Eu sinto que isso é muita carência. Então, assim, quando eu vejo a criança tão novinha, querer se envolver, querer arranjar um namorado, é porque ela está buscando alguma coisa que está faltando. Então, é a carência, é a falta de afeto. Ela quer amor. E aí, ela quer amor de qualquer pessoa. Às vezes, ela vai buscar amor na internet, ela vai buscar amor nas redes sociais, vai buscar amor de um adulto, né, vai buscar amor de amigos e sempre vai se frustrar. Então, eu, como mãe, eu não deixo faltar esse amor para a minha filha. Eu trabalho muito isso. Minha filha tem 15 anos, vai fazer 16, agora em outubro. Todos os dias eu coloco a minha filha para dormir, eu faço uma oração com ela, eu falo eu te amo, boa noite. Então, assim, eu faço questão de estar presente e conversar muito claramente com ela. Eu dizer para ela, eu sou sua amiga, eu sou sua mãe, eu sou a pessoa que mais te ama e eu confio em você. E eu quero que você confie em mim. Eu sempre digo, a minha confiança em você vai até onde a sua vem em mim. Mas vamos lá, essa menina aí, conheceu esse cara pela internet. Hoje a gente sabe que está aí uma ferramenta que não vamos demonizar as redes sociais, porque muitos relacionamentos surgem a partir dali, mas, ao mesmo tempo, a gente também não conhece quem está do outro lado. E até nesse ponto, você também conversa com a sua filha sobre essas possibilidades? Sim. Porque no nosso tempo era diferente. A gente não tinha isso, né? Eu converso, eu falo, minha filha, você nunca sabe quem está do outro lado. E mostro, às vezes, para ela vídeos, né? Às vezes, é um velho, às vezes, é um psicopata, é um criminoso, às vezes, a pessoa está conversando de dentro de uma prisão. Então, você nunca sabe quem está do outro lado. Então, assim, a minha filha, graças a Deus, ela é muito tranquila em relação à rede social, em relação a se envolver, ela ainda, assim, ela não tem essa necessidade de arranjar namorada, ela está muito tranquila nesse sentido. Mas eu trabalho muito isso com ela, converso muito com ela, mostro para ela. O meu marido, ele tenta, sim, mostrar para ela que o mundo é perfeito, que é tudo cor-de-rosa, que é tudo tranquilo. Ele tenta tirar, né, essa parte que seria, assim, não confiar nas pessoas, e eu não. Eu já mostro para ela e eu falo para ele, a gente tem que ser, a gente tem que mostrar a verdade, porque, infelizmente, não adianta a gente, dentro de casa, mostrar uma realidade, e na rua, porque ela não vai saber nem como se defender. Então, eu mostro claramente para ela e falo para ela, minha filha, está tudo aqui, está tudo aqui, tudo que você precisa saber. Agora, tem escolhas, né? Agora, é assustador, né, a gente pensar como que as crianças de hoje, 10, 11 anos, estão com a sexualidade aflorada. Tem até o comentário aqui da Clara, ela diz, um bebê, gente, como assim? Os pais onde estavam? Sinceramente, perdeu a noção, 13 anos, não sei se é o caso, não sabe certo o que é errado. Triste ver os adolescentes iniciando tão cedo na área sexual, pulando etapas, vigiem seus filhos, criem para serem homens de verdade, para não acontecer isso, né, virarem abusadores. Parece natural isso, mas não é, gente. Tem idade, Elza, para a gente começar a deixar com que os nossos filhos iniciem aquela paquera? Mas só que a gente pensa, né, essa referência de paquera igual era no nosso tempo. Hoje em dia, as coisas não estão assim. Então, a gente também, ou a gente se atualiza, ou então eles vão fazer escondido da gente, é a sensação que a gente tem. Olha só, a paquera é algo extremamente natural, inclusive saudável. Então, a gente precisa se trabalhar como pai e mãe para a evolução dos nossos filhos. Só que, às vezes, a gente fica num discurso de muita imposição, onde tem um monólogo, onde eu sou aquele moralista, onde eu fico dando lição de moral que ele pode e não pode. Todo diálogo precisa ser construído com muita compreensão. O que é isso? Eu preciso entender a fase que esse meu filho está passando. Gente, o hormônio está à flor da pele, ele está descobrindo o próprio corpo, descobrindo a sexualidade, ele quer criar pertencimento, ele vai se apaixonar, ele vai tentar se estabelecer como pessoa, como sujeito. O filho não vai te contar 100% das coisas que passam com ele, principalmente, se você for muito crítico, muito moralista, quando ele for falar alguma coisa com você, você já cortar, você já criticar. Então, a gente só vai conseguir construir esse vínculo de confiança, essa segurança na criança, se a gente souber reagir à realidade dela também. Então, como é que a gente faz para exercer esse diálogo com compreensão? lembra de quando você era adolescente, de todos os seus instintos. Filha, você gosta de alguém? Ah, é, deixa eu ver, é bonito, é feio, deixa eu ver seu crush, que agora eles usam essa palavra, né? Deixa eu ver seu crush, se ele é bonitinho. Ah, é, de onde que ele é? Você sabe de onde que ele é? Qual o nome dele, onde ele mora, o que ele faz, quem são os pais? E aí, você vai construindo uma troca de informações para poder orientar essa criança, para poder direcionar. Por que as crianças hoje estão hipersexualizadas? Gente, às vezes a gente constrói todo um discurso, mas escuta cada música pornográfica, de duplo sentido, que está entrando no inconsciente da criança e ela está acreditando que trair é normal, que transar novinho é normal. Ela está escutando só barbaridade no seu próprio ambiente, aí depois você vai querer moralizar como? se você realmente não é um exemplo. Então, tudo, é tudo muito delicado. Então, educação não é uma coisa simples. Ter filho não é simples. Não é simples fazer todo esse processo. A gente tem que se policiar, a gente tem que ser exemplo, tem que conversar, tem que acolher, tem que compreender. Quando for preciso, tem que corrigir, a gente tem que ter autoridade. Então, não é para qualquer um. as pessoas fazem filho, mas ser pai e mãe, estar presente, dar amor, considerar a criança. E saber que a adolescência é uma fase já naturalmente desafiadora. Então, a gente tem que se preparar. A Gigi está aqui para mostrar exatamente isso, né? É diferente? Assim, teve a primeira infância, aí agora sua filha está na adolescência, você percebe que tem que ter mais proximidade na prática realmente, Gigi? Ah, com certeza. Eu acho que é a pior fase. Eu falo que a gente não, assim, eu já vi várias pessoas comentando sobre adolescente, adolescente, eu não conseguia entender. Gente, você não pensa que ele está adolescente, você continua, meu bebê, meu bebê, não. Não, você não sabe o que pode, o que não pode, aí uma hora você não fala, você não me dá carinho, eu estou carente. Aí você vai tratar como bebê, não, não pode. Então, assim, é uma confusão, uma briga de hormônios, uma confusão que eles têm. Um dia acorda feliz da vida, dois minutos depois já está deprimido, ninguém me ama, ninguém me quer, minhas amigas... E acham que os pais não entendem de nada da vida, são ultrapassados, né? Sim, mas você não me entende, entendeu? Você não sabe o que eu estou sentindo. E aí a gente fica, né? A gente que, eu tenho uma filha só, a gente vai tentando trabalhar, né? Me colocando no lugar, quando eu tinha a idade dela, e eu sempre falo, é dar amor e mostrar que eu estou ali, sempre, né? E eu me preparei para ter filho, né? Então, assim, eu falo que a minha filha é um experimento, porque muita coisa, eu me preparei, eu li livro, eu fiz tudo para ter minha filha, eu estudei. E ainda assim, na prática... Muita coisa, a gente não consegue dar conta. É. E você imagina que aí não se prepara... É trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Agora, Agno, quando o Conselho Tutelar tem de casos assim, qual é a reação desses adolescentes? Eles continuam acreditando que é o amor da vida deles? Porque, se for esse o pensamento, Elza, daqui a pouco eu vou jogar para você, a gente quer saber o que é pior numa situação dessa, proibir, não proibir, como é que a gente faz? Mas, primeiro, conta esse relato. Nós, infelizmente, muitas das vezes, queremos orientar esses adolescentes e eles também não reconhecem como essa pessoa, como um abusador, como uma pessoa que lhe traz mal. Muitas das vezes, até a criança, em escuta espontânea, relata para nós um abuso sexual praticado por algum familiar ou vizinho, pessoas próximas, dentro do convívio familiar. Nós precisamos, nessa hora, estar preparados para a escuta espontânea. Eu sempre gosto de lembrar, às vezes, isso vai acontecer com a professora, lá dentro da sala de aula. Às vezes, vai acontecer com a tia da limpeza, com a tia da cozinha, seja em qual situação. Devemos estar prontos para ouvir. Lá no Conselho Tutelar, cada profissional está pronto para ouvir essa criança, esse adolescente que traz o relato. Estão logo orientados os pais, esses devem encaminhar para que seja registrado o boletim de ocorrência, feitos os procedimentos e, além de tudo, também casos, acontecidos naquelas 72 horas, precisam da profilaxia. Olha só, já chegaram vários comentários dos telespectadores aqui no nosso WhatsApp. A Vanessa de Aracruz, lá no bairro Guaraná, ela diz, olha, é muito triste assistir uma reportagem dessa. eu tenho filhos de 17, 15, 10 anos e uma menina de 12 também, eu converso com eles todos e falo, eu ainda que mando em vocês, vocês são menores, então tem que obedecer as regras de casa. Também tem outro comentário aqui de uma pessoa que diz, boa tarde, como eu faço para perceber a mudança de comportamento da criança em relação a isso? Eu tenho uma irmã de 12 anos e acho muito difícil perceber porque ela é muito tímida, muito privada. e aí muitos pais agora estão pensando assim, ah, não, meu filho ainda não tem interesse em alguém, Elza, minha irmã ainda não tem interesse em ninguém porque ela é muito tímida e às vezes tem, às vezes está naquela fase, está na conversinha, na rede social, mas pela timidez não transparece. Como que a gente sabe que está chegando a hora que esse momento está se aproximando? Olha, a criança, a menina, vamos pegar a menina, a menina vai se arrumar mais, ela vai ficar mais vaidosa, às vezes ela vai colocar uma roupa que chama mais atenção, ela vai ficar mais misteriosa, ela vai querer sair fora do horário, às vezes ela vai omitir informações, vai tentar comprar algum presente, ganhar algum presente. Quando ela está passando por essa situação de abuso, ela pode mudar de comportamento, por exemplo, ficar mais agressiva, mais arredia, mais chorosa, deprimida, comer muito, comer pouco, perder sono, às vezes ter problemas gastrointestinais. Então, a criança, ela dá sinais de que ela está passando por alguma violência, só que a gente só reconhece que algo mudou se a gente conhecer antes como é que era o funcionamento comum, normal dessa criança. E, infelizmente, a gente tem pai e mãe que não conhecem os filhos porque não conversam, porque não tem tempo de qualidade, porque não tem diálogo aberto, porque está sempre muito rígido. Então, se você não conhecer antes o padrão, quando mudar, você nem vai perceber. E outra coisa que acontece muito é a gente negar, principalmente quando está dentro da família. Ah, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não quero me envolver nisso porque senão vai virar uma contenda familiar. Não, essa criança está inventando moda, a menina, então, é muito culpabilizada, foi ela que provocou, olha a roupinha que ela usa. Então, a gente também passa, infelizmente, por essa negação e aí as crianças, os adolescentes vão ficando cada vez mais vulneráveis. Por quê? Ele não se sente protegido, aquilo que ele fala não é validado, e aí o ciclo continua e às vezes passa por vários familiares, vários processos de abuso, porque realmente não houve o acolhimento dessa criança. Olha só, mais comentários chegaram. Boa tarde, Roberta. A sociedade precisa refletir sobre a criação dos filhos homens, como estamos criando os nossos filhos. é exatamente o que a gente já tocou aqui, um dos primeiros pontos na nossa discussão de hoje. Por outro lado, por que as meninas estão tão distantes assim dos pais, ao ponto de saírem sem falar para onde vão? Uma menina é tão criança, não tem confiança na mãe? O que isso representa, Elza? Olha só, gente, quem constrói o apego, quem constrói o vínculo e a confiança não é o filho, não, é o pai e a mãe. Quem busca a criança, acolhe ela, educa ela, somos nós, os adultos da relação. Então, se isso não foi estabelecido na primeira infância, não fique exigindo do filho na adolescência de que ele vai ser seu amiguinho, que ele vai falar tudo para você, porque isso não vai acontecer. Então, o respeito, a parceria, a questão da dignidade da criança é estabelecida desde o começo. Então, às vezes, pai e mãe dentro de casa e filhos são desconhecidos. A criança passa tempo no computador, nos jogos, na televisão, na casa do vizinho, brincando na rua, e o tempo passa no automatismo e ninguém sabe nada sobre nada. não senta na mesa, não faz refeição, não conversa, não orienta. A gente vê um caso assim, a gente está achando que é um caso extremo, né? Ah, aconteceu, mas, gente, chegaram mais dois comentários aqui de casos pesados. Tem uma pessoa que diz, na minha juventude, eu fui enganada por falsas amigas que me levaram para um local onde eu fui obrigada a fazer sexo com uma arma na cabeça e todo mundo via e não fazia nada. Eu sofri muito. E teve também mais um outro caso aqui de uma pessoa que diz, boa tarde, a minha opinião é que toda desobediência tem consequências e, na maioria das vezes, muito drásticas. Eu tenho 31 anos e vivi isso, pois comecei a namorar com 14 anos escondido. Olha que relato interessante, viu? Eu sofri muito, quase morri na mão dele, mas Deus me deu uma nova oportunidade. Agno, casos, assim como você já disse, é mais comum do que a gente pensa diariamente, mas chega realmente a esse ponto da pessoa sofrer abuso, da pessoa ficar ali entre a vida e a morte na mão, achando que é o grande amor da vida dela, mas, na verdade, está correndo um grande risco? Risco constante. Já foi claro, bem explicado pela nossa doutora Elza, os pais precisam proteger essas crianças. Nós, pais, seja você pai, filho, que tem uma filha menina, né? Essa menina precisa de carinho, de afeto, de proteção. E, cotidianamente, nós temos, infelizmente, vivido com essa realidade dentro dos conselhos tutelares. Nossas crianças estão sendo vítimas delas mesmas, porque buscam lá fora um amor que muitas das vezes não encontram dentro do seu lar. Olha, sobre isso, buscam lá fora um amor que não encontram dentro do seu lar. Olha esse comentário de uma pessoa que diz, fala assim, caracas, Roberta, eu tenho uma neta de 16 anos que é muito difícil controlar, eu criei ela, mas ela foi abandonada pelo pai, pela mãe, olha, a carência aí, hein? Então, ela tem uma carência que só Deus, né? E como essa moça falou, falando da Gigi, né? Falando desse depoimento aqui dessa mãe, qualquer um, ela se apega e acha que todo mundo é confiável, é muito difícil lidar com isso. É exatamente o que você estava falando, Dessa carência que você tenta diariamente conversar com a sua filha, estar próxima, para não deixar que ela procure nos outros aquilo que, possivelmente, ah, está faltando em casa? Não, você não deixa faltar, Gigi? Exatamente. E, assim, a criança, ela dá trabalho, entendeu? Ser mãe é uma coisa muito trabalhosa, não é só quando nasce, não é só alimentar, não é só dar banho, não é só... Não, tem essa parte de contato e muitas vezes, a gente, como mãe, a gente está cansada e, às vezes, em vez de sentar para conversar com uma criança, às vezes, de oito anos, sete anos, cinco anos, né? A gente prefere, às vezes, dar comida, botar na televisão e ir cuidando da nossa vida e descansar, e ir por WhatsApp, e agora com adolescente também, eu vejo a mãe de algumas coleguinhas da minha filha que falam, ai, estou cansada, eu não consigo ficar perto dela, eu quero que ela vá com o pai e tal, eu não, eu quero ficar perto da minha filha, eu sei que dá trabalho e minha filha vai fazer 16 anos, tem vezes que ela está tão intensa que ela quer conversar, 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 que eu falo, meu Deus, e eu sei, quando ela termina que eu boto ela para dormir, eu falo, uau, que bom, porque eu tenho o meu momento de descansar, mas... Já teve essa conversa do namoro, de ter interesse por alguém, já teve essa conversa? Já, várias vezes. A minha filha, assim, ela é muito tranquila em relação a namoro, ela fala, mamãe, você já viu os meninos da minha sala? Então, assim, quando eu falo, filha, você não gosta de ninguém? Ela, do cabelo da boca, ela fala assim, mamãe, você já viu os meninos da minha sala? Mãe, não tem condição. Então, assim, eu sempre pergunto, mas ninguém, e alguém gosta de você? E não sei o que, quando ela sai, e aí, minha filha, te olharam, falaram alguma coisa? Conta aqui para a mamãe. Então, assim, eu busco muito conversar isso com ela para deixar ela tranquila para quando acontecer ela vir me falar. Porque tem uma pessoa que fez exatamente essa pergunta aqui, Elza, a partir de qual idade a gente pode e deve conversar abertamente sobre isso com os nossos filhos? Igual essa pergunta que a Gigi fez para a filha, tentando criar essa proximidade. E aí, minha filha, você está interessada em alguém? Tem idade para a gente fazer essa pergunta? Olha só, cada criança dá um sinal. Geralmente, na puberdade, quando começa a sofrer, a criança se despede da infância, vai para a puberdade, aí o corpinho começa a mudar, vem os pelos, nasce mama, aí depois vem a polução noturna, se prepara para a mensagem, menstruação. Quando começa essa fase de mudança corporal, a gente já pode começar a fazer uma instrução a respeito dessas questões. Mas, lembrando, gente, que educação sexual, que é prevenção, é desde pequenininho, tá? Até achei a pergunta aqui, Roberta, eu tenho uma filha de 8 anos, gostaria de saber em que momento eu posso falar com ela sobre sexo, ou se ainda é muito cedo, tem uma idade específica para esse assunto? A gente adapta, olha só, criança é muito curiosa, então se ela for questionar a curiosidade dela para o mundo, o mundo vai explicar do jeito que ele quiser, então é importante que a gente evite a curiosidade da criança, então você já pode sinalizar as coisas para ela sobre o corpo, sobre o toque, sobre as roupas, sobre como se comportar com os estranhos, mas isso desde pequenininho. Aí, a mãe, como é que faz neném? Explica para ela de uma forma adaptada que um casal se une, aí namora, e tem filho, a gente pode, gente, sexo faz parte da vida, a gente está aqui porque alguém fez, corpo, sexualidade, faz parte da vida, quanto mais tabu a gente construir em torno dessa temática, mais curiosidade a criança vai ter, e mais perigo ela vai correr, então quando a gente começa a quebrar o padrão e traz uma linguagem apropriada, sem imoralidade, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, eu não vejo problema nenhum, nenhum mesmo, ao contrário, eu acho muito importante. Tem até um comentário aqui de uma pessoa que diz que prefere não se identificá-la, diz que sofreu isso, foi morar com um namorado aos 13 anos de idade, ele tinha 22 na época, meus pais ficaram com pena dela porque ela estava apaixonada, e só depois de adulta descobriu que tudo isso que ela viveu foi um estupro de vulnerável e sofre todas as consequências. Eu vi você concordando com todas as falas agora da Elza, né Agno? Sem dúvida, nós precisamos orientar desde pequeno, desde pequeno. Às vezes dentro do nosso atendimento, um adolescente já chega e conta um relato espontâneo o que aconteceu, ou quem tocou, ou quem trouxe mal, e é um toque mesmo, é a maneira do toque que te traz tristeza. A gente falou isso para uma criança, simples que seja, ela já sabe o que é um toque que não te faz feliz, que te traz tristeza. Então, logo, a gente precisa trazer essa conversa com os pais que ali estão, e logo o pai pergunta, mas por que ele te contou? Por que ela te contou? E é o que a doutora acabou de dizer, precisa de um diálogo aberto, de uma conversa espontânea, cotidianamente com seu filho, ter ele como seu melhor amigo. E quando o adolescente ainda insiste nessa paixonite, proibir é pior, Elza? Como que lida? Olha, proibir não é a solução, tá? A gente tem que conversar trazendo para o adolescente uma certa responsabilidade para ele também. Olha só, eu te orientei sobre todas as coisas. O que eu estou tentando fazer por você é te proteger, zelar pela sua vida. Se você escolher diferente daquilo que eu estou te instruindo, eu vou respeitar. Só que eu preciso que você tenha ciências sobre a consequência das suas escolhas. Eu te amo e não quero te ver sofrer, mas eu vou respeitar a sua escolha. Você está preparado para lidar com a consequência disso? E falar das consequências, ele nem imagina às vezes. Não, você traz ele para perto. Ah, você está torcendo um conto, você está me maldiçoando, você está jogando praca contra mim. Não, ao contrário, eu estou tentando prevenir. Só que se você escolher, a gente tem a benção e a maldição, escolhe, pois é a benção. O que você vai querer escolher? Até o próprio Deus faz isso com a gente. Tem hora que a gente tem que deixar o filho viver as consequências dele. Mas nesse caso da escolha, nesse caso da escolha, somente depois dos 14 anos. Sim. Antes de 14 anos, sempre orientando. Momento algum. Antes do 14 anos, é o crime. Quando um pai e a mãe consente que um filho menor de 14 anos vai morar junto com uma pessoa, ele está compactuando com um crime. Então, isso é muito delicado também. Infelizmente, quando a gente vai para o Nordeste do Brasil, a gente tem pais que consente abuso, estupro e vende a criança. Mas isso é muito delicado. Mas a responsabilidade é dos pais, enquanto o filho é menor de idade. E a gente precisa ter essa consciência também. Tchau, tchau.